O pessoal todo caminhando agora nesse momento pra dentro aqui da sessão eleitoral que o Tarcísio está votando. Nesse momento a gente pode ver aqui nas imagens que ele está cumprimentando apoiadores, cumprimentando o pessoal que está depositando o seu voto aqui no São José dos Campos. O Colégio Calúnio é um colégio particular de educação infantil, é um colégio particular pequeno, comporta aí cerca de 200 alunos, portanto tem bastante gente aqui dentro do corredor. O pessoal se amontoando aqui, passando pra acompanhar esse voto do Tarcísio Gomes de Freitas. Nesse momento segue cumprimentando apoiadores, tirando foto. Como vocês bem estrisaram, está com a camisa verde e amarela aqui com o seu número, o número também do presidente Jair Bolsonaro. Ele segue agora aqui entrando aqui pra depositar o seu voto, meus amigos. Valeu, quando eu falo confusão, não é briga, né? Por causa dessa maluquice que é, né? A quantidade de repórteres, cinegrafistas e apoiadores, enfim. Sempre que um dos candidatos chega no local de votação. Pra quem não tá olhando a imagem agora, há muita gente do lado de fora da sessão eleitoral onde vota o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, mas já há muita gente lá de dentro já esperando também. Então, é só pra... não é uma coisa muito literal quando eu falo em confusão, confusão, mas é sempre o desafio da reportagem que a gente traz aqui, o Douglas, nosso colega da Bandivale, Douglas Cruz, acompanhando o voto do candidato Tarcísio de Freitas do Republicanos ao governo de São Paulo. Bem, a gente faz o registro nacional, né, do voto dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, o estado de São Paulo, o maior estado do país e também o maior colégio eleitoral do país, né? Mais cedo a gente fez o registro aqui do voto do candidato Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo do estado de São Paulo. Ele fez o voto na capital paulista, na zona sul da cidade de São Paulo, e Tarcísio de Freitas votando neste momento em São José dos Campos, que fica no interior do estado, acaba de registrar o voto. Saindo ali de trás da cabine de votação também, é o de praxe, né? Faz pose pra foto, depois que vota, cumprimenta os mesários, as mesárias. E o meu registro, eu não sei quem é o cinegrafista lá, que tava lá, mas ele conseguiu, ele não conseguiu filmar o Tarcísio, ele simplesmente fechou a câmera num celular que estava filmando e a gente conseguiu ter a imagem do candidato votando. A informação foi registrada, agora trazendo aqui a foto do candidato, que também tá mais uma vez cumprimentando ali os mesários pra sair da sala. Voto já registrado, foto feita, posou ali na frente da cabine de votação com a camiseta verde e amarela que está vestindo. Os fotógrafos já fizeram a foto, a gente consegue ver os flashes nas imagens ali saindo, né? E agora ele, tirando uma última foto ali antes de sair da sala, o cinegrafista que tá registrando as imagens aqui pra Band News FM, a gente tá vendo aí na nossa transmissão no YouTube, conseguindo se infiltrar ali pelas frestas, como disse o Ivan, muita gente, mas ele conseguiu trazer pra gente a imagem, o candidato Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo ali, tirando fotos antes de deixar a sala de votação.